O mundo tem que ser racional Você tem que renovar a sua mente Esse é o ponto racional É a entrega do seu corpo Como sacrifício É a renovação da sua mente Para que o seu espírito Governe sobre você Galatas capítulo 5, versículo 19 A palavra espírito na sua vida Está aí, é maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? O fato está maiúsculo Dá? Dá Porque quando está em outros textos Está escrito em maiúsculo Está se fazendo referente ao Espírito Santo Porém O contexto aqui O apóstolo Paulo está fazendo Uma comparação entre a carne E o espírito Mas esse espírito aqui É o espírito humano Recriado, renascido Quando você entregou a sua vida Quem é que já entregou a vida para Jesus? Amém? Quando você entregou a sua vida para Jesus A Bíblia diz assim Que aquele que está em Cristo Me ajuda Nova E a sua velha E quando eles têm umas coisas velhas? Já passaram E tudo se fez? Novo Tudo se fez? Novo Agora eu entendo o seguinte Quando tudo se fez novo Significa que você recebeu um corpo novo Você recebeu um corpo novo? Então meu irmão Se você era barroquidinho Antes de nascer de novo Depois que você nasceu de novo Você continuou barroquidinho Se você tinha pouco cabelo Antes de nascer de novo Talvez você tenha até menos cabelo que ninguém O que tudo se fez novo Foi no seu Espírito Diga assim Eu recebi Eu recebi O Espírito novo O Espírito novo Diga eu recebi Eu recebi O Espírito novo O Espírito novo Fala assim O novo nascimento O novo nascimento É o nascimento do Espírito O nascimento do Espírito Amém Diga assim Eu sou um Espírito Eu tenho uma alma Eu tenho uma alma Mas assim Procorda o dedo do corpo Diga assim Fé Fé É do Espírito Diga assim Não é da alma Não é da alma E nem do corpo E nem do corpo Pastor Por que você está falando isso? Porque muitos de nós Estamos nos esperando Para sentir Você deve que a gente aqui Não comece do público Falando assim Irmãos Quantos estão sentindo A presença de Deus? Sabe por quê? É de propósito Para que você aprenda Que a presença de Deus Não está relacionada A você sentir ou não A presença de Deus Está relacionada A você crer Amém Amém A presença de Deus Não é sentida Pelo seu corpo E nem entendida Pela sua mente A presença de Deus É discernida Pelo seu Espírito Aleluia Então fica assim Eu não sou dominado Pela carne Eu não sou dominado A carne não me governa mais A carne não me governa mais Agora entenda o seguinte Olha só Ainda que A alguns momentos Você Você Possa Andar Segundo a carne Entendeu? 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 Nós não somos almas penadas Que andam por aí E nem espíritos Abulantes Vocês vieram para cá Usando o que? Um corpo Alguém fez só um espírito E o corpo foi a cara dormindo? Não Não foi isso Porque nós ainda estamos Dentro desse corpo E esse corpo aqui Ele tem desejos Pecar em nós A nossa alma Ela é ainda natural Amém Nossa alma é natural Então Diga assim A minha parte natural Diga A minha parte natural Que é o meu corpo E a minha alma Diga a parte assim Insistem Insistem Em se inclinar Em se inclinar Para as coisas naturais Para as coisas naturais Mas Deus me deu um espírito novo E nesse espírito Ele colocou o espírito santo Ele colocou o espírito santo Ele diz assim O espírito santo O espírito santo Tem colocado o poder Tem colocado o poder O meu espírito O meu espírito Para que o meu espírito O meu espírito Traga Em sujeição A minha alma A minha alma E o meu corpo O meu corpo E todo o meu ser Todo o meu ser Se inclinar Sim Para as coisas do espírito Para as coisas do espírito Nós temos que aprender A nos entregar Para os espíritos Nós temos que aprender A deixar o nosso espírito Recriado O nosso espírito Que nasceu de novo Governar Dominar Sobre a nossa alma E sobre o nosso corpo Porque quando você diz Você está se inclinando Para as coisas espirituais Romandos capítulo 8 Versículo 5 Diga bem forte assim Eu dou o espírito Eu dou o espírito Ele tem 24 horas por dia 24 horas por dia Eu dou o espírito Eu dou o espírito Eu estou no espírito Agora deixa eu me dizer Existem coisas Que eu e você Temos que fazer Para nos entregar Para o espírito Exemplo Meditar na palavra É uma delas Quando você medita Na palavra Jesus fala Na Shona Capítulo 6 Versículo 63 As minhas palavras são espírito e vida quando você medita na palavra você está entregando o Espírito Santo quando você ora em outras línguas também porque quando você ora em línguas a Bíblia diz que o seu espírito é que ora, fala mistérios com Deus, ninguém entende e assim mesmo que você se edifica Deus quer você orando em línguas, interpretando Deus quer que você imponha as mãos sobre os imperfeitos e eles fiquem curados Deus quer que você expulse os demônios Deus quer que você busque os dãos espirituais Deus quer que você mergulhe nas áreas do Espírito porque essas coisas são coisas espirituais igreja então nós temos que aprender como pessoas espirituais nascidas de novo cheias do Espírito Santo fazer coisas espirituais eu e você temos que ser capazes de passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas orando em línguas buscando o Senhor meditando a palavra confessando a palavra erguendo nossas mãos adorando a Ele fazendo barulho santo porque Ele é digno nós somos como Ele nosso Espírito foi recriado o Espírito Santo está dentro de nós a palavra poderosa foi nos dada para que a gente ande em Espírito o nosso culto é espiritual não é carnal então o nosso culto ele tem que ser fervoroso ele tem que ser espiritual e fervoroso o poder de Deus tem que ser manifesto em nosso meio cura, milagre partindo de inscrição línguas interpretação imposição de mão devorando sendo expulso milagres acontecendo ao tempo todo isso tem que se manifestar crento em falar em língua o outro tem que ter profetia tem que ter palavra de conhecimento palavra de sabedoria porque isso é um culto espiritual meu Senhor a maior estratégia de Deus para nós alcançarmos desta geração é a gente se envolver com Espírito porque esta igreja tem que se envolver com Espírito nós temos que ter cultos espirituais eu quero ver vocês profetizando eu quero ver vocês orando em línguas eu quero ver vocês interpretando eu quero ver vocês cantando em outras línguas eu quero ver vocês pondo as mãos sobre os infernos e eles ficando curados eu quero ver vocês tratando palavra de sabedoria palavra de conhecimento fluindo discernimento de Espírito andando em amor operando em pé falando a verdade com amados 12 versículo 11 amados agora diga comigo repita comigo diz aqui a forma certa a forma certa de servir ao Senhor servir ao Senhor é febrosamente é febrosamente diz assim eu só estou servindo ao Senhor só estou servindo ao Senhor quando estou com o que é boa espiritual eu só estou com o que é boa espiritual você tem que correr quando se trata das coisas espirituais a igreja que vai impactar essa terra é uma igreja espiritual aonde coisas espirituais vão acontecer no meio dela agora ouça o que eu quero dizer com os irmãos o propósito de Deus no carro todo e você sabe qual é o propósito de Deus em relação a igreja local ele está na palavra Deus quer edificar igrejas fortes na palavra e que se movam com o Espírito aleluia nós seremos uma igreja forte na palavra e que se movam com o Espírito aleluia nós já estamos caminhando dentro dessa direção nós estamos fortalecendo o povo na palavra vocês estão fortes na palavra vocês já sabem fé vocês já sabem cura vocês já sabem prosperidade vocês sabem já um tanto de coisa fortes na palavra tem que escolher para aprender vocês vão aprender amém? você consegue essa palavra? você vai embora com essa palavra hoje? amém eu posso colocar no pé aleluia eu posso ficar com essa palavra eu posso colocar no pé mas eu posso colocar no pé mas eu posso colocar no pé Obrigado.